Eu vou mostrar aqui agora uma técnica que você pode utilizar, não que ela seja sempre necessária e nem acredito que seja necessária nessa imagem especificamente, mas eu vou mostrar como fazer para que você consiga entender como funciona essa técnica e quando você quiser que o bumbum do bebê fique mais empinadinho, existe a possibilidade de fazer. Então eu estou com essa foto aqui no Lightroom, já usei aqui um preset que eu tenho de ajuste de tonalidade, que eu tiro um pouco do laranja já do bebê antes dele ir para o tratamento de imagem no Photoshop e agora eu vou clicar aqui com o botão direito e vou lá para o Photoshop. Eu vou duplicar a camada, vou dar um Ctrl J, Command J na verdade no Mac e agora eu vou aqui, o meu Photoshop ele está em inglês, mas se o teu Photoshop estiver em português, a gente consegue achar da mesma forma. Você vai vir aqui em editar, Puppet Warp ou distorção de marionete se o seu Photoshop estiver em português. Clico ali, eu não fiz nenhum ajuste na imagem, eu vou direto nesse ajuste para mostrar diretamente para você como fazer. E aqui eu tenho a possibilidade de deixar essa malha, eu posso deixar ela cada vez mais fininha, com variações. Eu particularmente não gosto de usar essa malha, então eu tiro, venho aqui em tirar, na seleção aqui em cima. Você pode utilizar ela e através dela você fazer os ajustes, mas eu prefiro ficar sem ela. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui os fixadores em volta da cabeça do bebê, porque eu estou protegendo a cabecinha do bebê de se mexer, de distorcer. Eu vou proteger até o cotovelo do bebê. Uma coisa que você tem que entender aqui é que se você tentar colocar outro bem pertinho, ele não vai deixar. Você tem que ter sempre uma distância. O que acontece aqui? Se você mexer em cada pontinho, ele vai distorcer. Deixa eu desfazer isso que eu fiz. Vou colocar aqui a malha para você entender. Tá vendo? Vou desfazer, vou tirar a malha. O que eu quero fazer? Você tem sempre que tomar esse cuidado para não distorcer nada. Estou desfazendo tudo que eu estou mostrando aqui nesse momento. Agora a primeira coisa que eu vou fazer. Se eu quero empinar o bumbum, eu venho aqui e vou puxar? Não. Não é isso que eu vou fazer. Desfaço. Eu vou pegar aqui no pé do bebê, ó. E vou levar lentamente para cima. Tem que cuidar para não distorcer. E eu posso pegar outro aqui em cima e puxar um pouquinho, ó. Cuidando para não distorcer. Quando eu fiz isso, percebam que eu protegi toda a área da cabeça ali onde eu mexi. Agora eu vou dar um Enter, que é para dar um OK aqui no que eu fiz. Antes, depois. Antes, depois. É sutil a diferença, mas percebe como tem a diferença? E agora tem uma outra coisa que eu posso utilizar aqui. Posso colocar uma nova camada se quiser, ou posso deixar na mesma. Eu vou vir aqui novamente no Puppet Warp, ou então na distorção de marionete. E agora eu vou fazer o contrário. Vou proteger essa área aqui. Protegendo. Estou protegendo a área de trás aqui do corpinho do bebê. Vou fixar aqui e aqui. E aqui no meio eu quero abaixar um pouquinho. Quase como se fosse o Liquify, mas não estou exatamente utilizando o Liquify. Vou fixar mais um aqui. E aqui eu vou trazer um pouquinho para fora, ó. Para a bochecha dele desamassar um pouquinho. Eu desamassei na hora de colocar o bebê na pose, só que eu senti ainda que estava um pouquinho amassado. Bem pouquinho para não causar distorção. O que eu não quero aqui é distorcer. Vou dar um Enter. E agora ficou melhor ainda. Olha o antes e depois aqui, ó. Como o bebê já ficou bem mais proporcional. Agora eu vou finalizar essa imagem. Dei um Ctrl Alt Shift E. Eu posso vir aqui e arrastar. E aqui embaixo, ó. Eu tenho... Como eu levantei essa parte aqui, ó. Eu tenho esse pedaço da manta aparecendo. E aqui a minha textura está bem nítida. Então eu tenho que ver de que forma eu posso corrigir. Para que ele não apareça. Porque se eu for pegar aqui, ó. Ó. Ele pode aparecer, tá vendo? Porque tem um pouco de diferença de textura. Então talvez isso não seja o melhor recurso. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar toda essa lateral. E vou arrastar para cá. Aqui já corrigi. E agora ali embaixo eu vou no carimbo. Vai ser mais rápido. Eu estou com uma opacidade baixa mesmo. Eu quero que essa diferença seja sutil. Então... Eu quero a opacidade baixa. Porque eu só quero mesmo esconder essa linha aqui. Porque eu não quero cortar essa foto. Quando eu suaviso a linha. Já fica mais fácil. Depois eu posso ainda jogar uma camadinha de cor por cima. Agora eu vou em tirar o vermelhinho do bebê. Eu já tenho minhas actions prontas aqui na lateral. Então eu só venho aqui e tirar o vermelho. Eu já viro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ativa o sininho para ser notificado cada vez que a gente postar um novo vídeo aqui para você no canal E aproveita e deixe seu comentário aqui, se tiver dúvida deixa aqui para nós também Vai ser sempre um prazer poder gerar mais conteúdo de valor e te ajudar cada vez mais E a gente se vê no próximo vídeo, até lá!